A CIDADE NO BRASIL É um prazer estar aqui com vocês Nós aqui, você e em sua casa Muito obrigado O programa de hoje está sensacional Sabe por quê? Quem muitos apresentam aqui são eles Ricardo e Eduardo Também temos o quadro Você Sabia? Sobre Sérgio Reis E você na TV Uma interação sempre dos nossos internautas O programa Canta Cidade Em ritmo de certo tamanho total Para começar Vamos esquentar com eles É, Ricardo e Eduardo com a música Motel E eu sei de cor Simbora de música O Ricardo e Eduardo Simbora parceira Tem que estar tudo mudado Comigo você já não tem cuidado Até na cama tá tão diferente Passando frio e não quer que eu esquente Seu celular tá sempre desligado Parece que tá me escondendo algo Quero saber o que tá se passando O seu descaso está me matando Foi aí que eu decidi Eu te segui quando saí Pra ver se anda me traindo Pra ver se anda me traindo Na cidade Me diz então Por que você não terminou Comigo Fiquei aqui e me expus ao ridículo Não era amor Era só falsidade Como devo essa coragem Segura, Gustavo Fernandes E todo esse caminho Eu sei de cor Se eu não me engano Agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doeste em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente em outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente em outra hora E quando se der conta já passou Quando eu tiver jogado a chave fora E quando se der conta já passou Quando eu tiver jogado a chave fora Quero aproveitar e mandar um abraço Bom demais da conta E seu Eduardo, tá bom seu Eduardo? Tudo jóia, graças a Deus Vocês residem aonde mesmo? Somos de Mandaguari 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 Vizinho aqui pertinho Cidade muito boa, né? Muito boa, graças a Deus Vocês começaram quanto tempo a dupla? Olha, a dupla eu costumo dizer Que o pessoal que está conhecendo a gente Que a gente está quase igual um recém-nascido Certo Estamos aí há quatro meses Mas o Ricardo aí tem um tempo A gente já tem uma estrada, graças a Deus De música aí 17 anos Só 17, né? 17 Está quase um ano a mais que o programa O programa tem 16 anos, né? Já faz um tempo, né? Que a gente já vem caminhando aí Trilhando na música, né? Shows, bares acústicos Mais alguns eventos particulares também Vocês estiveram fazendo show Algum tempo atrás? Sexta passada agora Estivemos lá em Vaiporã No Tio Sam Agradecer também nosso amigo Jefinho Muito bem Show de bola lá Casa cheia Casa cheia, graças a Deus E o próximo show tem uma previsão? Próximo show, dia 22 Estaremos na Nimbus Chopperia Em Apucarana Está vendo? Vai estar bom demais lá também E se vocês quiserem fazer um show com vocês Seu telefone depois É verdade No canal do programa Vocês vão passar Com certeza Nossos telespectadores Certo? Mas vamos de música, né? Porque aqui é festa Aqui é alegria Verdade, vamos de mais música Vamos mais E vamos de sertanejo? Vamos então A música é Casa Casa Amarela Casa Amarela, né? De Guilherme Santiago Simbora com Guilherme Santiago Sucesso, né Ricardo? Vamos lá, madame E olha eu aqui Pela décima vez Tô passando na frente da casa amarela E se algum vizinho me perguntar A culpa é dela De ex-namorado Agora eu tô virando suspeito Olha o meu desespero Tô fazendo amizade com um vigilante Pra mim explicar Pra mim explicar Meu problema é amor Eu não tô querendo voltar Mas me diz uma coisa De quem é aquele carro Preto na frente da casa amarela E o vigilante tá mandando a real Não vale a pena eu ficar passando mal Faz mais de um mês que esse carro preto Busca o meu amor E o vigilante tá mandando a real Não vale a pena eu ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês que esse carro preto Busca o meu amor E agora acabou E olha eu aqui Pela décima vez Tô passando na frente da casa amarela E se algum vizinho me perguntar A culpa é dela De ex-namorado Agora eu tô virando suspeito Olha o meu desespero Tô fazendo amizade com um vigilante Pra mim explicar Meu problema é amor Eu não tô querendo Mas me diz uma coisa De quem é aquele carro preto Na frente da casa amarela E o vigilante tá mandando a real Não vale a pena eu ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês que esse carro preto Busca o meu amor E o vigilante tá mandando a real Não vale a pena eu ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês que esse carro preto Busca o meu amor E agora acabou Faz mais de um mês que esse carro preto Busca o meu amor E agora acabou Ricardo Eduardo E agora acabou Acabou mesmo Busca bonita Isso aí Agora um comercial da doutora Patrícia Mara Doutora Patrícia Mara Fica na Avenida de São Paulo 393 Telefone é 3028-5880 Próximo a Pinho Mar Doutora Patrícia Mara Mas agora vamos para a oferta do Calçados Franca Olha, Calçados Franca está fazendo uma verdadeira devassa do preço Chinelo cartado de R$ 44,90 por apenas R$ 29,90 Rasteirinha Zalux de R$ 59,90 por R$ 39,90 Tapuar chinelo em couro de R$ 79,90 por R$ 59,90 Olha, só na Calçados Franca você tem que encontrar esse preço O vento está acabando O preço é quanto é o estoque, tá bom? Calçados Franca fica lá Vinde Brasil R$ 3.600 O telefone é 3031-3046 3031-3046 No Centrão de Maringá Calçados Franca Onde seu dinheiro vale muito mais Agora vamos Você aqui na TV Vou sair, me divertir Vou pular, extravasar Aproveitar a minha vida Ser feliz, soltar a voz Vou sair, me divertir Vou pular, extravasar Aproveitar a minha vida Ser feliz, soltar a voz Aproveitar a minha vida Ser feliz, soltar a voz Alegria igual eu Aventura igual eu Galera igual eu Novidades aí Você quer participar do nosso programa Sem sair de casa? É fácil Faça o seguinte Mande o seu vídeo para a nossa página do Facebook Canta Cidade Participe e concorra a brindes Exclusivos do Canta Cidade Você aqui na TV É a sua chance de estar aqui Agora, querem música? Quem não quer, né? Aqui na cidade não quer Então vem com eles No Canto Cidade A Cristina da Sona de hoje Ricardo e Eduardo E a música Vamos lá, seu Pedro Decide Decide aí, né? Decide aí, seu Pedro Simbora Sucesso de Matheus O relógio está girando Está girando Está girando E eu aqui perdendo tempo Cheguei no meu limite Se não muda a sua postura Eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala Já tá pronta a minha mala E eu não tô levando nada Nada que é seu Nada que me deu Eu não vou te esquecer em questão de segundos Mas pra facilitar pego minhas coisas E sumo Eu sumo Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai encontrar Na farmácia não vende remédio pra saudade Simbora Simbora, Gustavo Fernandes Vamos dar um breve comercial Canta Cidade 16 anos levando até vocês Música de qualidade Música para todos os outros E para todas as idades No depósito Montovanelli Você encontra o que há de melhor Para você construir e reformar a sua casa Música de fundo É uma linha completa de pisos, pias, torneiras E acessórios das melhores marcas Para garantir a sua satisfação Música de fundo Faça-nos uma visita na Avenida Munhoz da Rocha 1442 em Mandaguaçu, Paraná Ou ligue no 3245-1097 Depósito Montovanelli Do piso ao teto Música de fundo Música de fundo Música de fundo Música de fundo As cores dão vida ao mundo. E os cartuchos da Ecológica dão vida às suas cores. Ecológica. Inspire-se. Estamos de volta com o Canto da Cidade. Agora vamos conversar um pouquinho com o Ricardo Eduardo. Pode apresentar o violonista aí? Esse aí, o Gustavo trabalha com a gente, ele é nosso músico, né? Viaja com a gente pelo Brasil, a gente está fazendo show. O Gustavo está junto com nós. O Gustavo está sempre dando apoio aí no violão. Ela é guitarra e violão, né? Ele ajuda a gente também a produzir show, definir repertório. Então está sempre com a gente aqui. Faz parte do trio. Normalmente nos lugares que virem Ricardo e Eduardo, né? Vamos ver o Gustavo e o Fernandes junto aqui também. Muito bem, isso é bom. Mas vamos à música. O pessoal está pedindo música, né? O pessoal está pedindo música. Então vamos. Mala Falsa. Mala Falsa. Bora lá. Agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, eu tô vencendo Simbora! A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata minha sede de fazer amor Amar é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata minha sede de fazer amor É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, eu tô vencendo A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata minha sede de fazer amor 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 É, realmente, música muito linda, viu Mas agora vamos dar um grande abraço Para a galerinha que nos acompanha Pela internet Pessoal de Paranavaí, Pumbuarama, Maringá, Colorado, Mandaguaçu, Sarandi e Mandaguari Obrigado aí, você que está em Mandaguari, assistindo nosso programa Obrigado aí, a dupla está aí de Mandaguari Tá bom? Mas agora e todas as mídias sociais Olha, em Mandaguaçu, existe o depósito Mantovanelli Olha, gente, Mandaguaçu realmente está de parabéns Porque o depósito Mantovanelli está vendendo do piso ao teto Tudo barato, de verdade Olha, gente, o depósito Mantovanelli é demais Ali o preço, você é quem faz Depósito Mantovanelli, fica na vida Mulhote da Rocha, 1422 Telefone é 3245-1097 Em Mandaguaçu Não esqueça o telefone, hein Só ligar lá O Hésio 3245-1097 Depósito Mantovanelli Agora vamos curtir a música com eles Vamos, porque aqui é festa Aqui é só alegria Ricardo Eduardo e a música Eu ligo pra você Desse jeito que eu amo Eu não sei se eu aguento mais uma semana Saudade é tanta E no meio da noite o corpo reclama A falta de você A falta de você Tô jogada no canto Tô bebendo de um jeito que eu não bebi A saudade de um dia Quando eu olho a última fotografia Eu ligo pra você Eu ligo pra você Tô gritando socorro Meu único pedido Aquele amor gostoso Faz de novo comigo Quero sentir seu cheiro Ver seu corpo suar Então atende o celular Tô gritando socorro Meu único pedido Aquele amor gostoso Faz de novo comigo Quero sentir seu cheiro Ver seu corpo suar Então atende o celular Tô jogado no canto Tô bebendo de um jeito que eu não bebi A saudade de um dia Quando eu olho a última fotografia Eu ligo pra você Eu ligo pra você Tô gritando socorro Meu único pedido Aquele amor gostoso Faz de novo comigo Quero sentir seu cheiro Ver seu corpo suar Então atende o celular Tô gritando socorro Meu único pedido Aquele amor gostoso Faz de novo comigo Quero sentir seu cheiro Ver seu corpo suar Então atende o celular É isso aí, Ricardo e Eduardo Eu ligo pra você Música legal, tá? Agora vamos Um recado da Monda Belli Roda VT Música 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 Você quer conhecer todas as coleções da Mão da Belly? Entra no site, é muito fácil www.mondabelly.com.br Mas agora vamos para o quadro Você Sabia? Toda semana o Tanto Cidade prestigia um contor E hoje o prestigiado foi o Sérgio Reis Você Sabia? Sérgio Reis Rockstar Sérgio Reis é um dos nomes mais associados ao sertanejo tradicional Música Música Mas sua carreira começou com uma aventura por outro gênero musical o rock E era pobre, moço e só queria Semear de carro as mãos de plantador O músico fez parte da Jovem Guarda nos anos 60 e chegou a fazer sucesso com a canção Coração de Papel de 1967 Foi só em 1972 que ele lançou seu primeiro disco de músicas sertanejas com a faixa Menino da Gaita Depois de surgindo os sucessos que marcaram sua carreira como Menino da Porteira Adeus Mariana e Disco Voador Panela Velha Filha do Objetivo e Pinga Nimi É isso aí galera Você sabia? Volta no próximo programa Até mais Música Agora vamos no Gomes Consultoria Fazemos serviço contábil fiscal trabalhista e previdenciário auditoria imposto de renda societária e serviço online com nosso escritório virtual confiança as melhores soluções do mercado sua empresa está em boas mãos Gomes Consultoria Contábil o endereço é na Avenida Paissandu 1192 telefone 3220 3300 entra no site quem entra no site lá muito bem surpresa www.escogomes.com.br falar em escritório contábil Gomes quero mandar um abraço para o meu amigo Gomes e todo o pessoal que vai no escritório ali são gente boas tá gente infelizmente é isso aí o que é bom dura pouco já acabou o problema não se acredita infelizmente é isso aí mais um mil e vinte e mais mas antes eu quero dizer a vocês que quero agradecer a todos os nossos patrocinadores a nosso produtor Marcão e todo esse pessoal vier cantar também ao Felipe toda a equipe dele que está sempre junto conosco é Felipe tem nem se lembrado tem lembrado a todos vocês eu quero dizer agora nós temos um final com música vamos botar o Felipe com a dupla agora antes da dupla cantar telefone para os contatos com os telespectadores esse é facinho é 44 99769 8786 vai levar Ricardo Eduardo para todo o Brasil estrutura que merecer quem quiser contratar a gente é verdade tem também 44 99914 0212 quem quiser estar levando lá Ricardo Eduardo fazer um show rosaço na cidade dele na tua casa ou em qualquer lugar também muito bem show de bola a gente quer agradecer também aqui a produção do programa Canta Cidade Deus os abençoe Marcos Pedro toda a produção agradecemos obrigado gente olha o telefone já deu só falta vocês agora entrar em contato com eles fazer aquele show e o pessoal realmente canta bem quer dizer vocês muito agradecido a todos fiquem com Deus e curto mais agora ninguém é de ferro bora de safadão então hoje eu tenho certeza se beber do trabalho ou pra cima da mesa me segura que eu caio no chão tá doendo demais esse meu coração é que a saudade hoje veio de galera me trouxe o cheiro e o gosto da boca dela tá facinho de fazer uma besteira tem um litro e um copo vazio e o celular dando bobeira ninguém é de ferro chora não paga imposto e nem faz mal pra saúde tô no fundo do poço bebo de guti-gute mais uma coisa certa se eu ligar da merda ninguém é de ferro chora não não vai Obrigado.